Maiores micos dos famosos em casamentos, seja como madrinhas, convidadas ou até mesmo como noivos, nossas celebridades não estão imunes de pagarem verdadeiros micões. Luís a posse pagando calcinha, como convidada no casamento de Fernanda Souza e Teaguinho. Mendigata com look totalmente inapropriado e indecente para o casamento do vesgo do pânico. Preta Gil com um dos seios, aparecendo no casamento do ator Marcelo Cerrado. Esse tipo de situação pode acontecer com qualquer uma. Foi acidente, mas quando acontece com as famosas é pior, pois os fotógrafos não deixam passar. Carolina Dickman no casamento de Fernanda Souza e Teaguinho com um vestido muito transparente para ser madrinha. A maquiagem fantasminha de Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, virou piada na internet. Um efeito que acontece quando a foto é tirada com flash. Tomem cuidado com as fotos e o flash. Juliana Paz como madrinha de Débora Seco com o cofrinho quase aparecendo, bem apropriado para a madrinha, né? Débora Seco de branco como madrinha de Juliana Paz. Foi parecendo uma noiva. A queda da estilista Elô Rocha na porta da igreja no casamento de Preta Gil. Foi ela quem fez o vestido da noiva. Casamento de Belo e Graciane Barbosa teve uma série de micos. Primeiro uma promoção para levar pessoas à igreja, como assim promoção do próprio casamento. Mas tá né? As mesmas pessoas foram barradas na festa e fizeram o escândalo. Além dos fãs revoltados por terem sido convidados apenas para a igreja e barrados na festa, outros fãs do cantor levaram cartazes e tiraram sarro da noiva. No final da festa, um grupo conseguiu invadir e levaram uma parte da decoração. O mesmo vestido no mesmo casamento foi o que aconteceu com a Stephanie Brito e Milena Toscano. Foram com a mesma roupa para o casamento da atriz Luma Costa. Stephanie era madrinha e Milena apenas convidada. Não foi tão absurdo, mas foi motivo de piada em vários sites. Paula Fernandes com vestido completamente fora de contexto. Decote mais transparência mais curto mais preto. Nada contra preto, para convidada de casamento. Mas usar um vestido com todas essas informações e ainda pesar na cor é pra lá de exagerado.